Boa noite a todos! Exalando breve o louco de maçã Manhã de sol, bris e torrejo Um esplendor da natureza Transbordante de beleza, renascer nosso desejo Desperto e vencer alvorada Venha seguir os meus passos na estrada Vem, me dá moral aí, vá! E conhecer o paraíso Você precisa e eu preciso Dessa manhã cheia de amor Vocês! Meu amor! Esse soneto de prazer Pro nosso amor, se moço o mar amanhece Manhã de sol, bris e torrejo Um esplendor da natureza Transbordante de beleza, renascer nosso desejo Desperto e vencer alvorada Vem, venha seguir os meus passos na estrada Vem! Vem! Vem, venha seguir os meus sonhos Vem, venha seguir os meus passos na estrada Vem, venha seguir os meus passos na estrada Amanhece, amanhece seja o sol Passa só olhar pro sol Refletindo nosso amor Enfeitando amanhecer Deslumbrante, abrasador E o que fiz pra merecer Tanta luz, poder te amar é Não me canso em fazer poesias pra te exaltar E o que fiz pra merecer Tanta luz, poder te amar é Não me canso em fazer poesias pra te exaltar Tudo é bom de mar, se é com você Só as mãos em Deus pra abençoar Um céu de prazer Um mar de paixão Alguém que faz bem pro meu coração Cada dia é mais amor Cada praça é mais calor Mais calor Mais calor Mais calor Sentimento que me guia e me leva de você Cada dia é mais amor Mais amor Cada praça é mais calor Mais calor Mais calor Mais calor Sentimento que me guia e me leva de você A vida está difícil Mas não posso desistir Depois da tempestade As flores voltam a surgir Mas quando a tempestade demora a passar A vida até parece fora do lugar Não perca a fé em Deus Tem em Deus que tu dirá Se aceitar A vida que não mata Só nos faz Fortalecer 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 Me vim do aprendi Que é só fazer O merecer E passo a passo o dia A gente chega lá Pois não existe mal Que não possa acabar Não perca a fé em Deus Tem em Deus que tu dirá Se aceitar Hoje o sol de um novo dia vai Brilhar Essa luz vai replete na nossa estrada Clareando de uma vez Clareando de uma vez A caminhada Que nos levará direto ao apogeu Tenha fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Vem Deus Pra quem estiga a mão e acha que tá criando o céu Vem Deus Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou amor Tenha fé Vai na fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofrer A gente lhe é feliz Vem Deus Pra quem não alcançou Tudo que sempre quis Vem Deus Pra quem ama, respeita e crer E aquele que paga pra ver Tenha fé Vai na fé Nunca perca a fé em Deus Eu estou aqui pra lhe dizer que não me acostumei Viver sem teu amor Imaginei Eu fiquei com a sonha Era um sonho bom Onde você colocou os braços meus Era você e eu Imaginei 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 O que podia Te amo 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 Meu mundo tem Um amor Pode te dar Olha meu céu Ajuda a cor do mar Olha pra mim Te quero mais que tudo Seu mundo é O que eu mais preciso Pra sobreviver, você é o meu paraíso Um sorriso mais bonito que já vi É o meu paraíso, que a cor que o arco-íris Deu pra mim, é tudo que preciso Um sonho, uma ilusão, que me deixou perdido Perdido nos caminhos que segui Pra encontrar contigo, pro nosso caso antigo E nascer, o nosso mundo de amor É muito mais que isso, e diz o meu olhar Eu sou o seu castismo, o amor do meu coração Eu sou o mundo rei, mas sabe O nosso mundo de amor, é muito mais que isso E diz o meu olhar, eu sou o seu castigo O amor do meu coração, transforma o mundo em paixão O amor do meu coração, transforma o mundo em paixão O amor do meu coração, transforma o mundo em paixão O amor do meu coração, transforma o mundo em paixão O amor do meu coração, transforma o mundo em paixão O amor do meu coração, transforma o mundo em paixão O amor do meu coração, transforma o mundo em paixão Me deixo Ai, eu dou um jeito De sair pra te encontrar Se ela quer Tá grana De deitar em sua cama Amar E acabar de vez com o drama Pois me ama Não sabe suportar Com medo Inenso Ai, eu dou um jeito De sair pra te encontrar Se ela quer A grana De deitar em sua cama E acabar de vez com o drama Pois me ama Não sabe suportar Você é meu tudo Eu sou do seu nada Pois é o oposto do meu ser Ah, pode ser Que o querer Consumire com você Vou dizer Nos meus olhos O vento oral passou O vento de mudança Restorou da estreia Mais uma luz De esperança Eu sofri Eu chorei Me perdi Te encontrei Você pacificou Você pacificou Onde era meu Hoje é seu Você é meu oceano Tudo os meus planos Parte tudo inteira Dez minhas outras Você 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 Vem lá na primavera Sacia meu prazer Vem lá Que te quererem ter Você Você Vem lá na primavera Sacia meu prazer Vem lá Que te quererem ter Quando você passa Eu só vejo Você A lua brilha Que o louco Sou eu Sempre Pente E se as ruídas Não te cansam Sou o meu Que te carrega Se você Pente Sempre Constante Pente Eu te mostro A verdade do mundo Mas você Não é capaz de aceitar A felicidade Que você Vai te contar A luz do amor Mas se a vida te der Algo melhor que eu Se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Mas se a vida te der 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 Se a vida te des Se a vida te der Se a vida te der Alguém melhor que eu, e se o amor vencer, todos os preconceitos, que você seja feliz, feliz, seja feliz, eternamente, a sabida te der, alguém melhor que eu, e se o amor vencer, todos os preconceitos, que você seja feliz. Feliz, feliz, seja feliz, eternamente. Feliz, feliz, feliz. 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 Nas cinzas pude perceber, na coração perdi você Na coração, na coração perdi você Na coração perdi você Acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou, mas deixa como está Quando a solidão desperta ou desamou Se quer falar de amor, não dá Mas eu acho, acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou, mas deixa como está Quando a solidão desperta ou desamou Se quer falar de amor, não dá Depois do temporal, o sol que vai brilhar Pode não apagar o que aconteceu Tanta escuridão pode tornar em vão A luz que acendeu, fora de ocasião Teu navio quis abandonar meu cais Não adianta mais correr atrás assim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venhas procurar por mim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venhas procurar por mim Tanta escuridão pode tornar em vão A luz que acendeu, fora de ocasião Pois o nosso amor já chegou ao fim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venhas procurar por mim Ou mesmo é quando a gente está sós Com a pessoa que escolheu Entre todas que viveu A quem mais deixa a saudade Legal é quando a gente está calmo Ao lado de quem se quer Dispensando o que vier Indo em busca do prazer de verdade É como se a gente virasse poeta E arrancasse as palavras de dentro do peito É como se o destino desse um nó perfeito Pra minha vida da sua não mais desatar É a força do grito, é o nó na garganta O remédio que faz o poder de curar Essa força do grito, é a força do grito, é a força do grito, é o nó na garganta Que às vezes chama vontade de amar Bom mesmo é quando a gente está sós Legal é quando a gente está legal Bom mesmo é quando a gente está legal Legal é quando a gente está legal Legal é quando a gente está legal E eu fui capaz do amor E você me deixou Faça o que precisa Faça o que preciso for Só não vá revelar O quanto foi ruim Não queira se igualar Você não é assim Cada um dá o que tem Você me deu amor Devolvi com destem Uma ponta de dor Mas não vi com maldade Você pode esperar Que essa felicidade um dia virá Ou quem sabe o amor que vem a ficar Na vida inteira Mas nem sempre espera Dá pra chegar Essa felicidade um dia virá Ou quem sabe o amor que vem a ficar Na vida inteira Mas nem sempre espera Dá pra chegar Nunca mais eu vi falar De amor Nunca mais eu vi a flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de me abrir Do louco de saudade Saudade, 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 oh Que é louca por você Do louco de saudade Saudade, 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 oh Que é louca por você O tempo voa Que não perdoa Só uma boa solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Que a gente chora É de saudade Que até se atreve Voltar atrás Da velha frase Do vento leve Era até breve Oh, nunca mais Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais eu vi a flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Deu mandador pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de me abrir Do louco de saudade Saudade, 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 oh Que é louca por você Do louco de saudade Saudade, 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 oh Que é louca por você O tempo voa E não perdoa Só uma boa solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Que a gente chora Tente saudade Que até se atreve Voltar atrás Da velha frase Do vento leve Era até breve Oh, nunca mais Momento de paixão Momento de paixão Uma ternura Uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amar amei Amar amei Amar amei Amar amei Amar amem Amar amei Problema emocional Não ia nem sair Queria me esquecer Depois do que sofri Bom te conhecer Teu sorriso conseguiu Anegrar meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção Vi que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que tá vindo por aí Quando menos se esperar Vem salvando devagar Me diga assim Estava te esperando amor Muito prazer, esqueci o que passou Me tira a felicidade Me chamar de verdade O passado não vale mais Nada, me amarrei De graça, quero te amar e dizer Que eu amo você Estava te esperando amor Muito prazer, esqueci o que passou Eu, bicho da felicidade Me chamar de verdade O passado não vale mais Nada, me amarrei De graça, quero te amar e dizer Que eu amo você Por favor, não me olhe assim Por favor, não me olhe assim Por favor, não me olhe assim Se não se esbordou Por viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por vencer Tanto faz, já me fiz por vencer Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode passar É tão bom se entregar É tão bom se querer Que eu amo você Mirá Por favor, não vai continuar É então Me dá pra fazer Quem é carioca está satisfeito Pois esse é o jeito pra quem reclamar Se é bom o governo, é bom o prefeito A cidade tranquila começa, não há Se meu capital está sempre sobrando Não sei até quando ele vai ser assim Por mais que eu gaste, tá sempre aumentando Por mais que eu gaste, nunca chego ao fim Olha, vai! Eu gosto, eu gosto Me engana, me engana, me engana Que eu gosto, que eu gosto Me engana, me engana, me engana Que eu gosto, que eu gosto Me engana, me engana, me engana Que eu gosto, que eu gosto A turma do Roxy de brasileiro É sempre a primeira da MPB Não sofre nenhum, me fui estrangeira E até afiliada ao PSDB Se chega um boaco, passei em Caxias É tala de louco, em Angu Não gosto da passinha, não vem uma gureira Maria Bethânia sambando em Angu Qual é? Eu gosto, eu gosto Me engana, me engana, me engana Eu gosto, eu gosto Me engana, me engana, me engana Eu gosto, eu gosto Me engana, me engana, me engana Eu gosto, eu gosto Quando começou Era diferente Tinha o nosso amor A pura semente Que desfaz as mágoas Traz a ilusão É o nosso amor É o nosso amor De todo mundo Se a solidão é castigo Fizemos por merecer Queimar do amor Na semente Merece sofrer E foram E foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Porque se queiramos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Fizemos por merecer Queimar do amor Na semente Mereço sofrer Mata Quem é maluco Semente Mereço sofrer Sofrer Quem é maluco Semente Mereço sofrer Bate palma aí Já não arde em mim A chama do amor E nem faz palpitar Meu coração Tantas você fez E logo conseguiu Matar de vez A essência da paixão Já não arde em mim A chama do amor E nem faz palpitar Meu coração Tantas você fez E logo conseguiu Matar de vez A essência da paixão Se Hoje não me aceito Estou no meu direito De querer me encontrar Ou sim Ainda aguardo no peito Um amor tão perfeito Que eu tinha pra dar Tentei fazer você lutar Falhei, eu tentei Mostrar que o amor Pra mim não é mudar E por isso eu tentei Não é mudar assim Não é mudar assim Não sei qual será Tentei fazer você lutar Tentei fazer você lutar Tentei fazer você lutar E por isso eu tentei Mostrar que o amor Tentei fazer você lutar Falhei, eu tentei fazer você lutar Falhei, eu tentei Mostrar que o amor O que é que eu tentei fazer você lutar E por isso eu tentei fazer você lutar E por isso eu tentei fazer você lutar E levando suas mãos Sentindo pra ter Ou e a Já não se vive sem farinha e pirão Não há Não há Teria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que pode chegar Tá no céu de Brasília as estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira a de subir Oh, e a Assim muda de vocês Pode morrer montanhas e jogar dentro do mar Tanta gente de bem só tem mal Será que a força da fé que carrega nosso primeiro Pode morrer montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra ter Oh, e a 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 Veja bem Essa música Luizinho Oferece para Cláudia É Toda vez Que confesso meu coração Veja longe E sinto como um pecador aos pés do ator A confessar Que esse amor Este amor Frutifica a cada instante em mim E dando a certeza constante Que eu vou chegar ao fim É do teu calor Em grande futuro E excita o meu corpo Em Lampejos de inspiração Me conduz ao espaço Seducindo a razão E além do mais, me julgo incapaz De viver o desamor O grande amor Pra finalizar Mesmo que dessa história Esse alguém tá cantando que vem Ratificar O grande amor És inigualável na arte de amar Sou tão feliz que até posso afirmar Já mais vi um amor assim Vem nascer de dentro de mim O sentimento que eu sempre tenho Pois desamor sofri Confesso que chorei Foi bom surgir você Pra reabrir o meu coração E me induzir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou de fim Tudo que eu quero é ir mais além Hoje encontrei o amor Com a vida e som de frente A lua Você Que a lua vem nos iluminar E o sol para nos aquecer Ainda mais A lua vem nos iluminar E o sol para nos aquecer Mas toda a vida da manhã chegar Virar, fortalecer Ainda mais A um milhão Vou sonhar Eu vou sonhar Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi Que não se deve crer Em tudo aquilo Que alguém nos diz Nos momentos de prazer Ou de amor Mas tudo bem Eu sei que o dia vai Vem Você ainda De encontrar alguém Pra lhe fazer O que você me tem E aí E aí E aí E aí Você vai perceber que eu estou uma boa Que durante algum tempo eu fidei sem ninguém Arrebenta agora, vai! Mas toda a vida da vida que eu fidei sem ninguém Arrebenta agora, vai! E aí E aí E aí Você vai perceber que eu estou uma boa Que durante algum tempo eu fidei sem ninguém Arrebenta agora, vai! Arrebenta agora, vai! E aí Segue teu sonho Seu destino será o ar Seu destino será o ar E aí E aí E aí E aí E aí Você vai perceber que eu estou uma boa É tanta emoção que eu sinto Toda vez que eu vivo tentando descobrir Ela já não me ama, ela já não viu Então foi meu dia, a moça Resolveu-me embora, meu Deus E agora o que faço eu? Falo que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar A vontade que sinto Se eu duviderei Descrever dizendo assim, amor Volte logo que a vontade de te ver É tanta emoção A vontade que sinto Se eu duviderei Volte logo que a vontade de te ver É tanta emoção É tanta É tanta Onde está? Me diga onde está Aquele velho amor Será que se perdeu Brincar de esconder Assim me faz sofrer Assim te faz sofrer Sofre você e eu Onde está? Como pôde acabar O nosso amor Onde é que está? Será que o vento destruiu O nosso lar Vai ver que a chuva conseguiu Quem escoar? Quem escoar O amor O amor O certeza Como pôde acabar O nosso amor Onde é que está? O amor 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 Tchau, tchau.